Muito bem, nós estamos aqui na rua Vespasiano Ramos, aqui nas proximidades do Parque da Cidade. Aqui o Parque da Cidade e ali do lado a construção do CIE, Centro de Iniciação ao Esporte. Já está bem avançada a construção, ali do lado vai ter uma academia ao ar livre, depois a gente vai mostrar. Mas agora a gente vai mostrar aqui a continuidade da implantação do piso intertravado que está sendo levado aqui a esta região da cidade. Essa região, essa parte aqui é atrás do palco do Parque da Cidade. Ali está o palco e essa rua aqui ela não tinha saída. Então ela finalizava aqui do lado, o palco ele ficava exatamente onde está aqui essa sarjeta aqui. E aí foi afastado, o muro foi encolhido um pouco aqui, o muro do palco do parque. Para poder abrigar e dar vazão ao fluxo para esta rua, que é a rua Vespasiano Ramos aqui no bairro Ponte. E agora a rua está completamente calçada, já com o piso intertravado. Um dos pisos mais almejados pela população, porque ele tem vários benefícios. Dentre eles, ou seja, permite que a rua fique mais fria, se comparado ao asfalto. Além disso, quando ele está sendo executado, mais pessoas estão trabalhando. Diferente do asfalto, que rapidamente a máquina põe e pouca gente trabalha nele. Então aí, a rua já perfeita aqui. Está só a parte de finalização mesmo, mas já tenho fios e sarjeta já colocados. Realmente aqui um trabalho muito importante foi feito aqui, nesta comunidade. Obrigada. Obrigada. Obrigada.